Ai, 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 as minhas pesquisas estão melhorando cada vez mais. Finalmente, vamos ver se esse bloco que estou pensando que é das minhas pesquisas. Sim, é como eu pensava muito. As minhas pesquisas dizem, ah, sim, o Mewtwo. Irá despertar hoje. Ah, droga. Eu tenho que mandar a Master Ball para um lugar seguro. Para um treinador Pokémon capturá-lo. E o nosso mundo fica de paz. Ah, deixa eu botar a Master... Pronto. A Master Ball já está colocada. É. Agora, só o Mestre Pokémon pode deter o Mewtwo. Isso. Isso. Eu vou comprovar. O nosso mundo depende do treinador Pokémon. O nosso mundo estará perdido. Ai, finalmente cheguei em casa. Ai, ai, me desculpa aí. Mas, tudo bem. Bora chegar. Bora ver o que está passando na minha TV. Bem-vinda, lindo de outra geração. Ai, meu Deus. Acho que o Pikachu está treinando. Agora eu vou... Peraí. Eu acho que eu vou ir aqui. Então... Olá, pessoal. No último episódio da Prova de Tudo, a gente teve qual? Quase uma morte. Um sucuri de 12... De 10 centímetros. Que é... De 10 e de 22 quilos. E nos atacou. E a gente encontrou essas cataratas. Será que a gente conseguiu fazer isso? Então, a gente irá tentar. E aí, vamos lá. Essas cataratas são muito grandes, eu tenho que ter muito cuidado, senão eu posso cair desse açude e posso ocorrer. Agora está chovendo, é, isso que me faltava. A gente vai conseguir, ai, 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 ai. Tá no ar, tá no ar, tá no ar, boa noite. Vocês devem estar se perguntando, porque eu, então, interrompemos o sinal da prova de tudo. Três, duas notícias urgentes. Quem ocorre incêndio na casa de Doura, endereço São Sebastião. Quem, quem, quem se for carajoso de chamar os bombeiros que estou te dando nesse endereço? São Sebastião, Rua Pinheiros e Casa 134. A notícia mais importante que estou recebendo é o que foi, o que foi, o que foi? Ok, 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 eu vou falar. Criancinhas que gostam do Pokémon GO. Que isso, produção? Tá quebrando isso aqui, produção? Desculpa aí, cara, desculpa aí, vai, continua aí. Quem joga Pokémon GO e vai ficar um pouco decepcionado. O monstrinho do Pokémon GO estão escapando do joguinho. Os Pokémons estão bem grandes e... Pera aí, se você ganha e pegue essa notícia. Pokémon gigante, é. Isso, só que me faltava. Deixa eu vir aqui nos meus Vinders. O Pikachu tá treinando, mas que o Pikachu já deve tá vindo. Olha o tanto de Vinders. As minhas Vinders pivots vão ser usadas. Se a gente não conseguir, opa, Lele, que tanto de coisa aqui no meu bolso, velho. Minha cama, minhas maçãs douradas. Eu acho que o Pikachu não vai precisar, né? Eu e o Pikachu comemos aquela maçã dos deuses e ficamos quase mortais. Pera aí, Zoarte? Quem é Zoarte? Eu acho que foi bem minha mente. Eu acho que é bem minha... A gente tá com um p... do céu. Não acredito. A gente tá sempre com problemas. Não, 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 Pikachu! Não, acho que o Pikachu já tá muito baixo. Pikachu! Opa, o que foi isso? Tá travando a escura. Pikachu! Pica, pica! Pikachu! Pica, pica, pica! 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 Pica, pica! Não é, Pikachu? Opa, foi muito forte. Pica! 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 Pica, pica! não vou você vai pica-pica pica-pica quer ir comigo eu te dou bem é isso pica-pica você quer montar isso em cima de mim aí você vai conseguir o pikachu se quiser sair da minha cabeça tudo bem agora a gente vai ter que bora vai embora vai logo pega logo a zender pio pica-pica-pica Pikachu tá com zede pio pikachu pica pica viu pikachu o amor de pio que é agora pica pica quer dizer que tá bom peraí pikachu meu deus aqui que eu tô pichando pikachu vem cá pikachu pica 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 Valeu Pikachu Precisa demais Pica Pica, pica Tu tem uns blocos? Que blocos? Só na minha mão Ah, tá bom Pikachu eu vou tirar aqui Acho que esses pokebolas não vão dar certo Então melhor não Então bora Pikachu, bora Peraí Pikachu Eu tenho que fazer a A de ficar de dia Eu não falei que minha da cidade Bikachu Pica, pica Pica, pica Pica, pica Pica, pica Pica, pica 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 Cadê minha enderpeel? Minha enderpeel tá aqui Vem Pikachu Pica Meu Deus Esse aqui é um Charmander gigante Pica Pikachu como é que ele vai conseguir subir Nesse Pica Nesse Charmander Pica Ele é tipo fogo O seu choque do trovão não vai funcionar com ele Pica Pica É, é verdade Pikachu O, o chamã dele Contagem contra os elétricos E de folha E de erva Eu não sei Pica Pica Vou tentar Jogar Acertar a boca dele Não Por favor Pica Pica Pica, pica Não Pikachu Deixa eu tentar Eu acho que eu consigo Você tem uma poção Um Pikachu Pica Pica, pica Que poção é essa? Pica Pica Que poção é essa? Pica 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 Isso vai dar muito certo Ai Tô passando por dele Pikachu Ai Ai meu Deus Tô flutuando Ai, tô voando Ai Ai Pikachu Toma essa poção Pikachu Ela vai te dar um super pulo mesmo Também Obrigado Pikachu Pica 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 Eu não vou tirar meus índices agora, mano Agora eu preciso da água, né? Acho que ainda Pio vai funcionar Pikachu, eu botei a cor Vai que alguma cor explode Né? Pio vai explodir, Pio vai Vai explodir Ai O que foi que eu vi aqui? Oxi, eu explodi Deixa eu tirar essa alga Não, Pikachu, é que Ainda tô com o efeito Parece que tá errado aqui Acho que é tipo ser errado na programação Acho que ele ia explodir Tipo ser errado e se destruir Que não tem nada Acho que eles se cerraram na programação Uou, velho, ainda tô com o efeito da poção Eu não acredito Mas se eu... Ai! Ai, 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 ai Ai, ai 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 Pikachu sumiu Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito